Na região do Vale do Mucuri, a Polícia Militar Rodoviária reforça as ações preventivas aos acidentes nas rodovias do Nordeste Mineiro. O número de mortes no mês passado, chamado de julho, foi acima da média se comparado aos últimos anos e a reportagem vai falar sobre isso aqui. Pode balançar. A Polícia Militar Rodoviária está de olhos atentos ao comportamento dos motoristas. Nas últimas semanas, o volume de reclamações aumentou sobre a má conduta e desrespeito às leis nas estradas do Nordeste Mineiro. O comportamento está nos preocupando bastante. Os próprios motoristas estão nos procurando, alegando excesso de velocidade, ultrapassagens em locais inadequados, naquelas retas menores. Segundo eles, alguns caminhoneiros estão entrando mais fechados nas curvas devido à falta de sinalização. Essas imagens são de acidentes que tiraram a vida de nove pessoas no mês de julho, período de férias escolares. A polícia ressalta os casos de imprudência, o pior comportamento dos motoristas nas vias. A Rodovia do Boi vai de Teoflotone à divisa com a Bahia. São 177 quilômetros de extensão. São vários percursos em obras e os motoristas precisam ter atenção. O DR colocou placas indicando a falta da sinalização horizontal e da questão das obras, que devem durar aproximadamente um ano. A Polícia Militar Rodoviária vem orientando, a imprensa tem nos procurado diariamente para conversarmos com a população. Mas se o motorista não mudar o comportamento, infelizmente existe a possibilidade de grandes tragédias. A retirada da sinalização horizontal da rodovia durante a reforma é um outro problema para os motociclistas, principalmente à noite e em dias de chuva. A Polícia Militar Rodoviária faz uma orientação específica aos motociclistas. A pavimentação apresenta alguns frisos e os motociclistas devem andar bem devagar. Nós pedimos que evitem os deslocamentos no horário noturno. Tem a questão da poeira da pavimentação. Isso junto com a escuridão vai ficar inviável para os motociclistas. Se chover, nós teremos também a questão da lama. Então é uma série de situações que tendem a complicar o deslocamento. Mas esse deslocamento só será complicado se o motorista não entender o momento e reduzir a velocidade. A sujeira à beira da pista pode ser um risco. A poeira também. O alerta é manter a distância do veículo à frente. Nos trechos onde há obras concluídas, o policial pede atenção com o pé no acelerador. A velocidade, aliás, a distância de segurança deve ser respeitada em qualquer situação. Em trechos de obras, o motorista deve aumentar essa distância justamente para evitar que pedras atinjam o para-brisa, inclusive comprometam a segurança da dirigibilidade. Os motociclistas, então, eles devem manter uma distância ainda maior para evitar que essas pedras causem incidentes graves. Obrigado.